então pessoal apareceu essa mensagem aqui no painel aí o que é isso aqui ele está fazendo a limpeza do catalisador a regeneração dos gases aqui eu acabei de parar aqui na parada no parquinha de Atsugi, acabei de enxergar aqui agora 18 horas e 36 minutos aqui ele foi no modo automático até terminou de fazer a limpeza já veio da viagem aí né aí mostrar pra vocês a tela é essa tela aqui é essa linha de cima esses quadradinhos aqui onde está escrito esse DPR geralmente esse caminhão ele aciona com três quadradinhos então ele vai encher esses três quadradinhos tá aí ele já começa a fazer essa limpeza essa do da regeneração dos gases né as vezes quando tá duas luzinhas as dois quadradinhos acesos aqui em cima e eu durmo com o caminhão ligado ele chega aqui mais ou menos já vi chegar até cinco só que como tá parado ele não faz automaticamente você tem que acionar manualmente é esse botão deixa eu acender a luz aqui aí é esse botão aqui e ele vai estar piscando essa luzinha de cima e quando ele tá acionado no modo manual ele fica com essa luzinha acesa também e quando ele pede para fazer manualmente ele fica piscando beleza aí pessoal é mais uma curiosidade um item aí que tem essa barrinha aqui de baixo aqui esse aqui é do alternador a barrinha do alternador então tá carregando mais que da metade que seria não sei se no meio seria 24 volts então dá 26 volts uma coisa assim beleza pessoal mas um vídeo explicativa aí das funções beleza olá pessoal aí do canal rodando pelo japão estou aqui na parada de açougue vim aqui mostrar um pouquinho aqui pra vocês fizeram aqui uma ampliação uma pequena ampliação essa parte aqui não tinha antigamente tá aí mais 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 ao fundo aqui fizeram aqui esse puxadinho dá pra parar ali algumas vagas ali de caminhão eu gostaria de mostrar pra vocês aqui parece um a pista de aeroporto com luzinhas vermelhas hoje tá funcionando esses dias atrás aí não tava pra que serve essas luzinhas aqui serve para identificar a vaga que está aberta ou ocupada vermelha está ocupada e quando a vaga está aberta ela fica verde tá bom aí tem a luzinha aí provavelmente aqui são os fios dos sensores que tem ali né agora são mais ou menos umas oito e meia meia da noite e a parada está lotada já dificilmente alguém vai sair daqui ainda viu cheguei aqui era 6 onde dá 7 e também tem um placar ali em cima tem um letreiro não tem um luminoso indicando ali que a vaga não tem vaga para caminhões todo cheio e aqui cheio mais algumas vaguinhas ali beirando o canto aí vamos vamos ver aqui aí ó aqui são as vagas de carros bastante luzes verdes são vagas que estão desocupadas aí aqui a luzinha verde e aqui é o sensor é um fio que tem não sei como que funciona esse tipo de sensor sei que você para o carro aí em cima aqui esse fio aqui ele detecta que a vaga está ocupada eu quase não paro aqui nessa parada principalmente é legal tem um banheiro aqui temático no estilo oriental aqui dentro tem um os assentos aqui ó as almofadas lá dentro também tem televisão esse aqui chama-se tatame banquinho banquinho de tatame lá dentro também tem um banquinho de tatame não vou filmar lá dentro as florezinhas as flores todas abertas aí as flores aí aqui tem o monitor aqui da rodovia aqui vamos ver eu não vi aqui qual é a rodovia expressa chuo essa aqui é a da onde até onde quem está vindo quem está vindo da rodovia chuo sentido aqui a expressa tomei que é aqui esquerda nós estamos aqui atsugi paquimbo para ver atsugi não tem congestionamento está livre está mostrando aqui a região aqui é um um mapa menor na localização e aqui é o trecho ampliado aí tem aqui algumas propagandas luminosos da propaganda aqui de algumas obras aí que estão fazendo que vão fazer aí tem uma vendinha aqui 24 horas funciona o máquina de venda automática lixos aí coleta seletiva garrafas pet lata vidros papéis jornais e lixo queimável restaurante aqui tem um que fecha acho que as nove horas tem outro que fecha as onze horas se eu não me engano não como muito aqui não porque aqui é meio caro já está fechado ali aqui a entrada por aqui não sei se está quebrado vamos ver ah para evitar a entrada de insetos está fechada essa porta para entrar para a porta lateral aqui é um restaurante tem dois dois tipos aí é isso aí aqui em cima rodovia expressa quem ou a esquerda sentido saitama a direita sentido yokohama os caminhões da rino fica com essa luz ligada aí a hora que você liga o motor fica com essa luz acesa aí aqui tem um a estação de carregamento dos carros elétricos é isso aí pessoal mostrando essa curiosidade aí dos luminosos aí no chão pessoal aí com as cortinas fechados já com certeza já vão dormir no pernoite eu também vou lá me esconder dentro da cabine que está meio gelada aqui fora aqui o caminhão aqui podia parar um pouquinho mais para frente pelo menos para parar até que a faixa aqui ó a traseira chegar aqui ó está muito para trás aqui o outro não consegue entrar como ele não tem a câmera traseira então ele baseia-se mais ou menos ali pela frente aí do outro lado aqui é a parada de atsugue no sentido descida aí do lado contrário mas a gente não tem acesso não dá para passar não dá para caminhar para o lado de lá não mas aí fica a parada oposta mas aqui é a parada que vai e lá de lá a parada que vem está escuro aí beleza pessoal grande abraço aí a todos e até o próximo vídeo olha o brancão aqui o brancão já está repousando aí tudo de bom tudo de bom Obrigado.